Muito bem pessoal, vamos continuar aqui com mais um exemplo aqui, até já vou adicionar aqui mais um item box aqui, que vai ser o seguinte, pessoal, o que eu vou ensinar para vocês agora, é uma coisa que os alunos já me pediram aí há bastante tempo, então resolvi e queria mostrar agora, que é como fazer um keys, então está aqui então, como fazer para botar um keys online aqui para funcionar, e aí depois dentro desse keys você pode fazer o que você quiser, então vamos aqui o keys, ou seja, perguntas e respostas, e depois pode aplicar aí para curso de inglês, para qualquer matéria de universidade, é uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena vocês aprenderem, então vamos lá, vamos aproveitar aqui a dúvida de aluno para já criar aqui então um projetinho completo para isso, está certo? Vamos já vir aqui no name desse cara aqui, então frm keys, certo? Já vamos salvar esse cara aqui como o keys, ok? E vamos então de imediato já fazer esse keys aqui funcionar, tá ok? Para a gente poder testar direto, já vamos botar ele aqui no formulário aqui, botamos então, deixamos somente o keys aqui, e a gente fica mais fácil de a gente já poder testar ele aqui no Win32 antes de, no fim pessoal, a gente vai testar no celular, mas por enquanto vamos fazer os testes todos aqui no Win mesmo, para ser mais rápido, mais fácil, tá ok? Então pessoal, todo mundo já presteu algum questionário tipo de perguntas e respostas, né? Então como é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, eu vou botar aqui um toolbar aqui em cima, onde aqui eu poderia colocar, por exemplo, os acertos e os erros, por exemplo, né? Também eu poderia colocar a quantidade de perguntas, o andamento, qual que eu já me encontro, né? E tudo mais. Então vamos botar aqui um outro toolbar aqui, ó, botamos esse cara aqui embaixo, isso aqui vamos alinhar aqui ao bottom, ok? Aqui eu poderia colocar, por exemplo, ah, para avançar para a próxima pergunta, para ver o status, ah, se o cara acertou, se o cara errou, né? E aqui dentro nós poderíamos botar então aqui as minhas perguntas e as minhas respostas, tá ok? Vamos botar aqui então aqui um listbox, certo? Onde aqui nesse listbox, deixa eu alinhar aqui ao cliente aqui, aqui então eu poderia colocar então aqui as perguntas e as respostas, tá ok? Então é o seguinte, já vamos colocar um label aqui, ó, já vamos colocar aqui um label aqui, esse label aqui seria um label então para perguntas e respostas, tá certo? Esse outro label aqui, tá mais um label aqui, e vamos alinhar esse cara aqui à esquerda, aliás, à direita, esse label aqui a gente poderia colocar o andamento, por exemplo, lá eu quero, eu quero que, ah, está na pergunta 4 de 40, né? Eu até vou botar aqui o nome de LB andamento, label andamento, onde é que está o name aqui? Isso aqui está tudo, deixa eu tirar tudo isso aqui, fica mais prático, mais fácil para a gente ver, então aqui, temos aqui o nome de label andamento, certo? Ou seja, está na quarta de 5, está na, enfim, tá ok? Esse cara aqui, vamos dar um all client aqui nele, ele já vai ficar ocupando aqui todo o espaço aqui, então aqui nós temos o test settings aqui, podemos deixar isso aqui assim mesmo, tá ok? Esse style lookup aqui, nós podemos botar então aqui um tool label, certo? Já ficou ali, ok, certo? Aqui a gente também pode dar aqui um tool label aqui, para ele, ok, beleza? Esse label aqui, então, o que ele vai conter? Vamos já aqui no name dele aqui, botar então label certas erradas, né? Ou seja, aqui eu vou botar então se o cara acertou, 5 certas, 8 erradas e assim por diante. Vamos colocar mais um label aqui embaixo, certo? Vamos botar aqui, vamos botar um label aqui e vamos botar um botão para ir para o próximo registro. Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu estou pensando aqui de cabeça, tá? Se der a pouco, você pode fazer de outra forma, não tem problema. Então, botão aqui, botão próximo, certo? Esse aqui é um botão para o próximo registro, vamos alinhar ele aqui à direita, certo? Ficou aqui botão próximo, ok? E esse cara aqui, vamos dar um all client nele aqui, para ocupar todo o espaço aqui que resta. O style lockup, botamos também um label aqui. E para finalizar, botamos aqui, aqui então vai ser então certo ou errado, certo? Aqui, na verdade, esse label aqui, estou botando esse teste aqui só para a gente poder saber o que vai conter nele, tá? Então, certo ou errado. Certo? Aqui, por exemplo, é um label quantidade de certas e erradas, para a gente não se confundir, tá ok? Então, eu acredito, pessoal, que isso aqui seria basicamente o que eu vou precisar, tá ok? Para a gente fazer, se nós quis. Vamos imaginar, pessoal, que eu vou ter uma pergunta e a possibilidade de cinco respostas. A, B, C, D e E, que é o que a gente normalmente vê por aí. Então, seriam seis campos, né? Esse cara aqui, veja que eu botei um all client nele. Até eu poderia botar tudo dentro dele, mas eu acho que vai ser mais fácil se eu fizer assim. Deixa eu botar aqui um all bottom aqui, ó. Eu vou botar um all bottom aqui, certo? E aqui eu vou botar um campo memo, certo? Por quê? Porque uma pergunta pode ser que ela não caiba, digamos, ali dentro. Então, a gente pode fazer com que ela tenha um screw aqui. Eu vou botar aqui um word wrap aqui também, certo? Para ele quebrar a linha. E ele tem aqui a propriedade screw, ó. Tá vendo aqui? Então, se a pergunta não couber tudo aqui, então ele poderia, com a barra de rolaje, poder ler toda a pergunta. Então, eu acredito que existem várias maneiras, né? Eu estou fazendo dessa forma aqui, vocês podem fazer a diferença se quiser. Aqui, a princípio, então, o que eu ia adicionar? Há cinco opções, né? List box 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, vejo que está aqui. Está aqui as nossas cinco possibilidades aqui. O que a gente vai poder fazer aqui agora? Opa! O que eu fiz aqui? Podemos fazer, então, com que... Vejo que está muito pequeno isso aqui. Vamos aumentar, pegar esse list box aqui. E aqui no tamanho, aqui, ó, no... Onde é que está aqui? Item 8. Está zero. Vamos dar aqui um 35. Aqui que eu acho que, ó, ficou, eu acho que tem um tamanho mais ou menos. Podemos diminuir um pouquinho mais aqui. Certo? Eu acho que aqui fica mais ou menos o ideal. Vejo, pessoal, que se você for lá, por exemplo, eu quero ver como é que ficaria no iPhone. Certo? Então, é só para você mais ou menos já ter uma ideia, né? Como é que ficaria aqui no Android aqui. Certo? Tá? Vamos, vamos... Opa! O que eu fiz aqui? Ah, desmarquei esse aqui sem querer. Ah, o client. Ah, o client tem que ser. Ah, o client. Aqui no iPhone. Ah, o client. Ah, beleza. Certo? É isso aqui mesmo. Tá? Já criamos aqui a nossa tela aqui. Ok? Lembrando, então, que esse WordWrap aqui é para ele quebrar a linha. Certo? Sem problema nenhum. E agora, então, a gente vai começar a criar a nossa base de dados para a gente poder, então, cadastrar essas perguntas e depois programar aqui dentro. Eu já fiz um programa tipo isso aqui, pessoal, para desktop. Foi muito legal. Eu tinha uma escola de computação em que a gente fazia os testes através do sistema. Então, eu lembro que ele é... Ao mesmo tempo ele é simples de fazer, ao mesmo tempo ele dá um belo de um trabalho porque, na verdade, vai exigir uma lógica um tanto apurada para poder implementar isso aqui. Tá ok? Então, não é uma coisa assim tão simples assim. Então, é o seguinte. Primeira coisa. Vamos só pegar e renomear esses caras aqui. Vejo que aqui está LB... Vou botar aqui a resposta A. L, listbox item, resposta da pergunta A. Certo? Só que eu não quero esse cara aqui também. L, listbox item, resposta da pergunta B. Esse cara aqui vai ser, então, L, listbox item, resposta da pergunta C. Esse cara aqui vai ser LB, resposta da pergunta D. E, para finalizar, LB, resposta da pergunta E. Ok? Lembrando, pessoal, que para cada um deles, até eu vou selecionar todos eles aqui através do Shift, o Text eu não quero para nenhum deles. Vejo que agora sim não tenho nenhum Text. Se a gente for olhar para aqui vai ficar melhor. Na estrutura aqui. Aqui, está vendo aqui? Então, aqui nós temos um listbox, aqui cada um deles. Está vendo aqui? Beleza pura. Então, agora, cada um deles vai receber, então, a possibilidade do cara clicar. Vai ter que aparecer aqui a opção A, B, C. A pergunta pode ser que não tenha todas. Então, a gente vai ter que tratar para quais vai deixar visível, quais vai deixar invisível e tudo mais. Então, tudo isso aqui. E iremos ver na nossa próxima videoaula. Um grande abraço. Até mais. E tchau.